Nós temos, no início, os dois primeiros meses de podcast, nós tínhamos uma equipe contratada para fazer a imagem. Nós fizemos um contrato de dois meses, onde eles levavam três DSLR, pesada, aquelas coisas, para a gente... Chegar valendo, né? Isso, é chegar valendo. Então, no início, eram esses dois caras, três, dois, o menino que já trabalha comigo na editora e no podcast, que ficava na parte de design, dessas partes assim, e Zulene, a esposa de Maurício e Maurício, que ficava ali nos bastidores, WhatsApp, sorteio e tal, essas coisas que a gente faz. Então, essa é a nossa equipe. Agora, hoje, não tem mais a equipe dos três caras, dos dois caras. A gente conseguiu montar um setup, um setup um pouco mais simples, mas que continua a mesma qualidade do Santo Flow. E hoje, na sala, fica eu, o rapaz que trabalha conosco, eu, Maurício e as duas esposas. Essa é a equipe do Santo Flow. Não tem assim, é, elas cuidam mais dessa parte de WhatsApp, de comida, dessas coisas, né? Eu e Maurício ficam na parte de logística, junto com elas, às vezes, de levar o convidado, de ficar dando aquela atenção e tudo. Mas não existe uma mega equipe, não. Não existe uma mega equipe, né? O Janaíso, que trabalha conosco, é um menino aberto pra caramba, aprendeu muito. A gente também aprendeu junto, ensinou alguma coisa também, nessa parte de algoritmo, dessas coisas, pra dar uma... Mas não é nada demais. Não existe nenhuma magia, nenhuma mágica. A gente só trabalhou mesmo do jeito que, mais redondinho de ser. Mas ele passa o dia lá editando, né? Antes ele trabalhava na editora e no podcast. Aí hoje eu tenho um funcionário pra me ajudar na editora. Aí ele fica o dia inteiro dedicado ao projeto do podcast e às redes sociais do Padre Gabriel, que também a gente presta serviço de assessoria ao YouTube dele, essas coisas, né? Mas é o dia, ele passa ali o dia no escritório pensando, cortando e tal. A gente tem uma máquina que facilita um pouco pra ser mais rápida a edição, porque o editor não sofreu tanto. Eu já fui editor, eu já editei, eu sei o que significa editar numa máquina. Então, isso... Mas a logística é essa, nosso staff. O nosso editor dos cortes é um menino de 15 anos, né? 15 anos. Mas a melhor coisa, cara, a melhor coisa. Olha, eu editei um programa na TV Vede Vale, eu tinha 13 anos. 13 anos. O cara foi na minha casa, eu preciso desse programa pra amanhã. Eu não sabia nem qual programa editar. Eu doido pra ganhar dinheiro, em 13 anos. Eu passei a madrugada aprendendo, editei o programa, no outro dia eu fui deixar o programa na TV. Mas na época era um penteo 3, pra você ter uma ideia. Pra editar uma hora de programa. Pra renderizar uma hora de programa no penteo 3. Imagina aí. Com Adobe Premiere. No penteo 3. Aí hoje... Que ano? Que ano era isso aí? Aí chega. Diga aí. Eu não sei não. 2011. Nós casamos em 2010, né? 2008, 2009. Era aquele programa de um cabra que ficava fazendo propaganda na TV Vede Vale. Estamos aqui na Rua São Pedro, não sei o que. Não sei se vocês lembram dele. Sem juízes, total. Gente boa pra caramba. Mas era o programa dele. Era muito bom. E ele que faz os teus cortes, o teu editor faz todos os cortes. A gente estudou junto essa questão de corte, de título, dessas coisas, né? Mas também não foi nada aprofundado, não. Eu acho que tem tudo hoje na internet, né? Mas a gente tenta seguir um padrão. Títulos que chamem atenção. Sem fazer sensacionalismo. Porque o nosso público não pode estar mexendo muito assim. É, eu não posso pegar um padre e tirar uma onda, né? E tudo assim, né? Mas quando é um público mais aberto, pode, né? Assim, você pega e pode fazer o que quiser. Colocar qualquer título e tal, não sei o que. Então, ele que faz os cortes. Ele passa o dia inteiro só nessas coisas e fazendo também o envolvimento, né? Assim, tem convidado que consegue se envolver mais. Tem convidado que não se envolve, né? Tanto é que quando o senhor me chama podcast, eu tento me envolver o máximo, assim. Na próxima, tipo assim, três, quatro dias antes, eu tento gravar histórias, tento fazer alguma coisa, tento postar, fazer o máximo que eu posso. Porque eu sei o que é difícil você envolver as pessoas para chamar para uma entrevista. Tanto é que está tendo transmissão simultânea, né? No nosso canal, para também ajudar a agregar mais pessoas, né? Que bom, valeu. E alguns convidados fazem isso também. Por exemplo, o padre Patrick, ele estava ao vivo conosco e com a live no Instagram dele de um milhão de pessoas, né? E tal. Então, isso a gente tenta, ó. Chega um cara, ó. Põe teu Instagram aqui nesse tripé. Estamos no Conta Podcast. Estamos no Santo Flor. Isso ajuda que as pessoas cheguem, né? A entrevista, né? E as câmeras lá hoje? Não, uma dessa aí igual, no meio. Tu acha? Uma dessa igual, no meio. Ele está falando a verdade. É, é, é. É sério? É sério. E cadê as DS lá que você tinha? Ah, era da equipe, né? Outra. Uma DSLR do lado. Hoje a gente está fazendo só com duas. Algumas a gente consegue uma ou outra DSLR para pegar do lado. Mas por que DSLR do lado? Porque ajuda a dar profundidade. Lá não é tão perto como vocês estão aqui. Lá eu preciso que o fundo seja desfocado para dar um recorte. Então, eu preciso da DSLR por causa dessa lente que dá esse corte porque lá é mais longe. Aqui não. Aqui é pertinho. Vocês têm Full HD. Agora a nossa do meio é igual a de vocês. A do meio que pega... Um geral, né? É. Aqui vocês têm... Muito bom. Muito top. Não tem... O YouTube não entrega mais do que isso de qualidade, não. O máximo que pode mandar, mudar é o recorte do desfoque. Mas aí vocês têm que colocar a câmera lá perto da porta para poder dar um recorte de desfoque. Aí como é que o cara ia estar operando câmera lá? Tem que comprar outra sala, né? É, comprar outra sala lá. É o que todo mundo diz. Eu disse, rapaz, vamos ajeitar lá. Vamos levar uma câmera lá para ajeitar e tudo. Aí os caras chegam aqui e dizem, cara, não era melhor eu ter alugado a outra sala. Rapaz, o problema é porque a sala é nossa. Aí não tem como, não. Mexe em qualquer coisa, mesmo na sala, né? Não, não. Não, aqui vocês estão tranquilos. Aqui a qualidade da mesa de som top e tudo. Não tem dor de cabeça em relação a isso. Talvez depois um pouco, assim, os mix, talvez... Se quiser melhorar alguma coisa para ficar, assim, nível... Mas aqui está tudo aqui, os condensadorzinhos e tal, confortável. Não tem dor de cabeça. Mas aí...